É isso aí meus amigos, como é que vocês estão, tudo bem? Estamos aqui com mais essa Jeep Renegade, carro bem bacana, só que ele vem com todas essas lâmpadas aqui ó, elas são amarelas de fábrica. O que nós fizemos? Tiramos esse conjunto de lâmpadas amarelas e instalamos um conjunto de lâmpadas de ultra LED na cor branca, tá? Então, algo aí com iluminação bem diferenciada, vocês estão vendo essa lâmpada piscando, mas só no vídeo, pessoalmente ela não tem esse problema de ficar piscando, tá? O que é interessante é que nós temos toda essa modificação do carro e em momento nenhum ele acende algum tipo de avaria de painel lá de lâmpada queimada, isso aí continua de forma original, tá? É, toda a parte de acionamento desse conjunto de luzes também ficou na forma original e o que eu acho mais interessante de mostrar pra vocês é isso daí ó, mesmo sendo um equipamento em LED, vocês não veem a luz com, é, ela é esparramada né, vocês veem a luz com foco e ainda um foco melhor quando vocês tem aqui a parte da iluminação do farol alto ó, ele cria mais foco ainda, é uma coisa que não acontece muitas das vezes coisas aí com as lâmpadas de ultra LED convencional, tá? Equipamento com um ano de garantia, de excelente qualidade e funcionabilidade. Tenho feito alguns questionamentos com os clientes aí que estão instalando esses produtos nos seus carros e todos eles, sem exceção, estão gostando bastante aí do produto, tá? Fora isso, nós colocamos nesse carro aqui também, esse volante bem bacana ó, fizemos um revestimento em couro nele, é, aqui nós utilizamos a mesma cor de costura que o cliente tem lá no carro dele, que é no grafite. Tivemos essa atenção aí, pra não ter o risco de distoar da cor do banco do cliente, tá? Pra poder manter essa qualidade aí, na atenção que nós sempre temos aí nos carros do nosso cliente. E é o que eu falo pra vocês, aqui vamos fazer um trabalho bacana, nos procurem aqui na Rua da Pássima 1736, na Chácara Santo Antônio, nós estaremos prontos pra dar aquele capricho no seu carro, hein?